O Homem da Máfia A Máfia O Homem da Máfia O Homem da Máfia O Homem da Máfia Obrigado O Homem da Máfia 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 Prazer em conhecê-la O Homem da Máfia O Homem da Máfia Olá Estou apanhando de todo mundo aqui Senhor, desculpe O Homem da Máfia O Homem da Máfia Bom A última vez O Ben O Homem da Máfia O Homem kazan O Homem da Máfia O Homem da Máfia Eu sei o tipo de contribuição que todos vocês deram. E eu só queria dizer que o que vocês estão fazendo não é nada menos que heróico. Ao trazer o acesso online para dentro da escola, vocês estão efetivamente colocando o mundo à disposição dos alunos. E quando nos lembrarmos disso daqui a alguns anos, veremos que este foi um esforço pioneiro em mudar o rumo da educação pública nos Estados Unidos. Tanto a Ema como eu somos gratos pelo seu apoio. E... um brinde a vocês. Ah, o que é bom! Vem lá, papai! Eles levaram o Alex! Levaram o Alex! Tão foco! Estão fodidos! Meu Deus! Ah, não! Seu que eles é? Levaram o Alex! Levaram o Alex! Alex! Levaram o Alex! Agarra meu braço! Não consigo, eu estou com medo! Alex! Tome uma ambulância! Alex! Centro de Operações do FBI, Quântico. Com licença, ele está? Está em reunião. Pode, pode avisar que estou aqui, é sobre o caso Calendar. Entra. É, eu faço esse jogo só para exercitar a mente, entendeu? Não tem ninguém por aqui que possa ser páreo para mim. Oi, Francesco. Tudo bem? Entra. Entra. Eu acabei de voltar do Rio. Nossa! Você precisava estar lá, porque é tudo verdade. Senhores, eu quero que vocês conheçam o lendário Frank McPike. Eu só dei uma passada para atualizar o caso Calendar. São boas notícias, Frank. A escafajé está me custando 12% do orçamento trimestral. Seu rapaz já se infiltrou? Amanhã saberemos mais. Até agora tudo bem. Como foi planejado? Pessoal, escutem essa. Aquele espertalhão do Calendar, aquele de Minneapolis, sabem? Há 10 anos ele foi para o Oeste comprar firmas de tecnologia para lá, para cá. E ele agiu certo? Certo. Esse cara é um ladrão. É uma velha operação escolar desde o começo. Mas o Frank aqui conseguiu uma terceira forcinha de Nova York, o Testarosa Testosterone. É Terra Nova. É Vincent Terra Nova. Seja o que for. De qualquer forma, esse cara ficou grampeando telefones nos últimos dois anos, o que em si já é uma história, porque ele era um agente muito quente. Mas, bom, o Frank está se infiltrando lá e nós vamos descobrir o que esse tal de Calendar está aprontando. E depois, vamos fazer uma armadilha e prender o canalha. Não é verdade, Frank? Espero que sim. Bom, onde é que vocês gostariam de almoçar? Ah, isso me lembra, Frank. O seu relatório de despesas passou pela minha mesa hoje de manhã. Você levou o Rayburn para jantar no Fortelo mês passado? Levei. Tudo bem. Em primeiro lugar, a massa deles é horrível. Em segundo lugar, o Rayburn é para almoço, não para jantar. Na próxima, eu não aprovo. Isso significa que vou pegar o avião para a Califórnia hoje à noite. Normalmente é assim que funciona. Onde eu estou? Você está no hospital. Sou Paul Calendar. Você salvou a vida do meu filho. Ele está bem? Sim, graças a você. E os homens que fizeram aquilo? Ainda nada. Quando estiver disposto, os policiais gostariam de falar um pouco com você. Sim, claro. Tudo bem. Por que fez aquilo? Ele não era o seu filho? Bom, a verdade é que, se eu pensasse um pouco, provavelmente não teria feito. Você fez. E eu te devo essa. Descanse aí, companheiro. A sua vida vai mudar. Então, é a primeira vez que vim para San Diego? É. Isso aqui mudou muito nos últimos dez anos. Antes era um recanto, entende? Com toda aquela mentalidade de pinha colada. Agora, para qualquer lugar que se olhe, tem alguém construindo um prédio. Tem algum garoto milionário fundando outra empresa de tecnologia. Que tipo de pessoa é o Calendar? O Calendar? Podre de rico. Entretanto, não é mais esperto que a média. Está no lugar certo, na hora certa. Gosta muito desse clube. Embora sua mulher seja uma obra-prima, ele ainda tem muitas por fora. É por isso que eu gosto daqui. Elas vêm de todos os lugares para se casarem com o novo Bill Gates. E eu acabo ficando com elas. Lembra que eu te falei sobre o Gary Kaufman, de Longleaf Partners? Eles estão muito preocupados com os lucros da Q2. Eles precisam saber que é um acontecimento único e não uma coisa normal. E o que nos importa esses fundos mútuos? Precisamos mostrar o patrocínio institucional de Nova York. Dá aos investidores uma sensação de segurança. Pegue um avião. Tá. Vini. Oi. Oi, companheiro. Tudo bem? Tudo bem. Que bom te ver. O mesmo. Está melhor? Sim, estou. Ótimo, ótimo. Este é Dave Goss. Como vai? Não, Randy. Fique por aqui. Tome um drink. Vai lá. Pensei que o Taj Mahal ficasse na Índia. Isso tudo é apenas figuração. Eu sou daqui mesmo, assim como você. Sente-se? É mesmo? Sim. Isso mesmo. Mas de onde? O que eu não consigo entender é o que um dos melhores homens de Flatbush está fazendo na Califórnia trabalhando duro num clube de campo. Como soube que eu vim de Flatbush? Informação, Vini. É isso que fazemos aqui. É, Vincent Terra Nova, nascido em agosto de 1956 no Brooklyn, Nova York, escola St. Ignatius para meninos. Nota média de 6,5. Uma estrela no atletismo. E depois do último ano, começou a se meter em encrencas. Roubos, assaltos. Enquanto nós estávamos enriquecendo nos anos 80, você estava na cadeia ou trabalhando para os estúpidos. É, mas isso é tudo coisa do passado. Não se trata de julgamento, Vini. Isso pouco me importa. Eu só quero saber um pouco mais de você. E então, o que Vini Terra Nova quer da vida? Já devia ter pensado nisso, não é? Ei, Randy. Como vai a Venezuela? Venezuela? É, Venezuela. Sabe aquela babá com quem você estava papiando enquanto meu filho estava sendo raptado? Ela é de Caracas. Ela não te disse de onde era enquanto vocês dois estavam atrás da casa da piscina? Ora, qual é, Paul? Nós estávamos no clube. Aquele local devia ter segurança. Seu trabalho é proteger meu filho. Não é? Sim. Você está despedido. Ora, vamos, Paul. Não faça isso com o Alex. O menino gosta de mim. Saia do meu prédio. Está legal. Tudo bem. Encontre outra pessoa para cuidar daquele seu filhinho ranhento de uma figa. O que você está olhando? Não devia estar no avião? Sim. Tchau. Tchau. Mas que vida, não? Gosta de crianças, Vinic? Sim, adoro crianças. Por quê? Quero que venha trabalhar para mim. Bom, é muita gentileza, Sr. Callender, mas não dou muito para babá. Não, seria mais do que isso. Sabe, fico muito longe da minha família e preciso de alguém na casa em quem possa confiar. Que confia em mim? Confiança é algo que se constrói. Leva tempo. No momento, eu estou indo pelo instinto. Ah, isso é um elogio, Sr. Callender. É mesmo. Mas eu não começaria uma coisa que não pudesse terminar. Ainda mais com uma criança envolvida. Acho que não percebe o quanto isso pode ser lucrativo para você, Vinic. Eu não vim aqui para enriquecer. Se eu quisesse enriquecer, teria ficado em Nova York. É, tem razão. Eu não devia estar te atirando dinheiro. Sabe, por que não passo um tempo com o meu filho? Saia com ele, conheça o melhor e talvez você mude de ideia. Se não, sem ressentimentos, adeus. E eu ainda fico te devendo. Está certo. É justo. Vini Terranova, quero ver Alex Callender. Tudo bem. Claro, pode entrar. Meu bem, eu sei que seu Maxilar adora, mas você tem que comer. Não estou com fome. Oi. Oi. Como está, Alex? Eu estou bem. Parece que você lutou com George Foreman, não é? Isso deve doer, hein? Alex, eu vou buscar uma xícara de café. Tudo bem, Silvina ficar com você uns dois minutos? Claro. Está certo. Eu volto já. Poxa. Que tombo grande nós tomamos, hein? Minha mãe e meu pai... não querem dizer o que aconteceu com os homens que me pegaram. Acham que não aguentaria, verdade? Ainda bem que... eles fugiram. E se eles voltarem? Não voltaram. Se você não tivesse me salvado... o que teriam feito? Nada. Eles não queriam machucar você, só queriam o dinheiro do seu pai, só isso. Estou com medo. Com licença, Sra. Callender. Queria saber se podia começar amanhã, ainda tem umas coisinhas para ajeitar. Paul disse que você não tinha certeza se queria fazer isso. Bom, vamos ver. Até lá, seu filho já deve estar em casa. O médico disse que o mais cedo será quinta-feira. Alex não está doente. O que ele precisa é estar com a família, no quarto dele, com as coisas dele. É isso que ele precisa. Obrigada. Eu te devo desculpas. No outro dia, lá no clube, eu te tratei como um empregado, como se eu fosse melhor que você. Está tudo bem. Não, não está. Eu vi o meu filho ser tirado de mim e você... você o trouxe de volta. Nada me alegraria mais do que se fizéssemos algo por você. Oi. Que amadores você mandou. O Alex podia ter morrido. O menino só tem dez anos. Sacrificamos um pouquinho a precisão. Mas foi eficiente em custo. É melhor se acostumar. Este é o mundo, de acordo com o Jason. O Jason é um problema seu, não meu. Se ele fizer alguma bobagem, sou eu quem vai pagar por isso. Eu sei como funciona. Estou fazendo o melhor que posso para proteger você. Não é tão fácil como antes. Eu preciso dessa, Frank. Não vou voltar a grampear telefones de jeito nenhum. Eu estava ficando louco. Essa é a cama que você fez para você mesmo. Eu sei. Eu sei. E qual é o seu problema? A Califórnia é o meu problema. O oceano fica do lado errado. Eu não gosto. Vou ver se consegue mudá-lo para você. Eu também não gosto dele. E como estão as coisas com o tal do Carander? Começo a trabalhar para ele amanhã. O barra da costas? Não. É uma dama de companhia multiuso para o filho dele. Só isso. Mas é um bom plano. Eu vou entrar no mundo dele tão rápido que ele nem vai saber o que o atingiu. Vai com calma, rapaz. Não se apaixone pelo trabalho. Só atrapalhe. Tudo bem. Eu também te amo. Eu sei. Bom, curta os peixinhos. Ei, Frank. É bom voltar a trabalhar com você. Ei, Hans. Tudo pronto? Sim, tanque cheio. Prontos para sair. Ótimo. Sim. Esse serve. É? Perfeitamente. Assim como tudo mais aqui. Você fala como se fosse uma coisa ruim. Não, não é isso. É que eu pensei que íamos com mais calma. Deve ter gasto uma fortuna com tudo isso. Não, não. Mesmo se ficar aqui só uns dias, tem que ter boa aparência. Já faz muito tempo que não uso roupas como estas. Não, fique assim. Nós vamos sair. Não, não posso. Eu disse para o Alex que ia ver um filme com ele. Voltaremos logo. Quero que venha dar uma volta comigo. Vamos. Sentiu isso? Só os alemães conseguem fazer. Sr. Callaghan, você está tentando me assustar. Está funcionando. Ah, sinto o cheiro do oceano. E então, como foi no aquário ontem? Esteve me seguindo? Preciso saber a quem confia em segurança do meu filho. Eu faço uma aposta de vez em quando. Quem era aquele cara? Ninguém. É só um agenciador de apostas. Para onde vamos? Já vai vir. É só um agenciador de apostas. É só um agenciador de apostas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Stu é o cara certo, não és, Stu? É. Obrigado. O que vai fazer com o Range, seu calendar? Vinnie, me chame de Paul. Isso não é por falta de cumprimento do dever, Randy. Se você tivesse pedido desculpas, talvez eu o deixasse vivo. Mas não mostrou arrependimento. Insultar o meu filho do jeito que fez. Quer fazer isso, Vinnie? Não, Paul, nunca tive muito gosto por ir. Sabe, era o Flint em uma casa de inverno meia milha ao norte daqui. Ele andava a cavalo por este vale. Passava por aqui. Era lindo na época. Não, Paul, nunca. Passava por aqui. Não, Paul. Passava por aqui. Passava por aqui. Passava por aqui. Passava por aqui. Bem-vindo a SearchNet, o ponto inicial para a exploração da rede. Assunto. Cerveja e cervejaria. Cervejaria Oak Park. Cerveja e cerveja. Cerveja e cervejaria Oak Park. Está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. E feliz por não te cheirar. O que estou fazendo, Vinnie? Caminhando. Coisas da Califórnia. Sentimos sua falta, cara. Também sinto sua falta. Como estão te tratando, Tio Mike? Eu sei que está falando do Jason. Que mundo selvagem. Um dia desses, você vai me ligar e vai ter um segurança virtual que não reclama ou que não recebe aposentadoria. Essa é uma outra história. Olha, vou te passar para o chefe. Certo. Te vejo no Cyberspace. Conexão de transmissão. Sabe, Vinnie, acabei de ter um pesadelo. Estava morando num motel infestado de baratas e comendo burritos no café da manhã, no almoço e no jantar. Ontem o Callender matou o guarda-costas dele a sangue frio. Ele te contou isso? Não, ele não me contou. Eu estava lá. Aquele cara é totalmente louco, Frank. Ótimo. Vamos fazer as malas e dar o fora. O que quer dizer com fazer as malas? Exatamente isso. Vamos para casa. Ainda não sabemos no que está metido. Ele cometeu um assassinato em primeiro grau. Sim, e o que mais? Ora, Frank, eu não vi aqui só para... Você veio aqui para descobrir uma coisa. Faça isso. Mas e quanto ao resto? Que resto é esse? As coisas que ele está fazendo. O que nós viemos aqui para descobrir. As indústrias Callender são só uma fachada. E seja o que for é imensa. Vinny, quando o Sr. Callender perceber que está entrando pelo cano com uma acusação de assassinato, ele vai nos contar tudo. E se não contar, estamos na estaca zero e sem poder voltar. Talvez, mas esse problema não é nosso. Não é problema nosso? Do que está falando? Exatamente o que eu disse. Não é problema nosso. Você fez o que precisava. O que mais você quer? Eu quero tirar esse cara de circulação. Toda a organização. Ah, Vinny. Quando é que você vai perceber que não se trata de salvar o mundo? E desde quando não se trata disso? Frank, o que está vendo com você? Eu não sei. Acho que cresci. Eu não cresci, porque eu quero fazer esse trabalho direito. Então, como é que é? Vai me deixar? Quanto tempo? Eu ajudei a enterrar o corpo. É apenas uma questão de tempo. Tudo bem, tudo bem. Saiba onde me achar. Tá bom. Agora, acabou. Lance final. Vamos, faça a sua jogada. Você caiu na minha armadilha. Agora eu vou te derrotar. Tá bom. Te peguei. O que? Não, você está me tirando da jogada. Você viu o que ele fez aqui? Eu não jogo mais com você. Pode esquecer. Não sabe perder. Au! Meu bem, você está todo vermelho. Cadê a sua camisa? Lá dentro. Por que não vai lá dentro buscar? Mãe! Agora. Alex, aproveita e pegue uma bola, tá? Legal. E eu não sei o que colocou no suco de laranja dele, mas ele é louco por você. Não, não é nada demais. Eu sou um homem e amigo dele. Estou feliz que esteja. Quando é que o Paul volta de Londres? Amanhã à noite. Por que? Parece que ele fica muito tempo fora. Ele faz o que tem que fazer. E isso não te incomoda? Quando você é casado com o presidente de uma corporação de multimilhões de dólares, você não fica exatamente sentado esperando para ter uma vida boa. Então, o que você faz? Qualquer coisa que eu quiser. O sol está forte hoje. O sol está forte hoje. O sol está forte hoje. Amém. Amém. O que está achando até agora? É impressionante. Não, não, isso. Gosta do seu trabalho? Gosto muito do Alex. É um bom garoto. Mas uma carreira com um irmão mais velho não é exatamente o que tem em mente, é? Uhul! Termine a conexão. Termine a conexão agora, Eric. O que está fazendo? Só pensei em mostrar para o Vini um pouquinho do que fazemos aqui. Sem falar comigo primeiro? Paul, o lugar dele não é aqui. Sei que se sente ameaçado, Dave, mas não fique. Não quero seu emprego. Meu emprego? Você não tem a menor noção de qual é o meu trabalho? Dave, Dave, Dave. Ei, olha. Eu gosto do Vini. E eu devo ao Vini. Mas se ele o deixa desconfortável, eu o mato agora mesmo. Mas só você mandar. Nós tomamos decisões certas a cada passo do caminho, trabalhando juntos. Sim ou não? A empresa é sua. Sim, é sim. Ótimo. Bem-vindo à mais lucrativa divisão das indústrias Callender. É um prazer estar aqui. Meu principal homem, o Eric. Eric, o que é isso? Eu encontrei duas coisinhas boas. Eu posso garantir dois pontos e meio, mas alguém com coragem poderia esperar e talvez conseguir três ou quatro pontos. Aí, garotão. Nossos amigos do Texas vão nos adorar. Muito bem. Vamos, Vini. O Eric era um mago em computadores em Minnesota. Ele veio pra mim aqui na Califórnia há uns dois anos dizendo que tinha achado um jeito de entrar nos arquivos secretos das empresas. Com computadores? É. É. Ele pode escanear os arquivos de 20 mil empresas do mundo todo num único dia. O programa dele rompeu seus segredos. É como uma senha. Espere, espere. Espere, espere. Parei de ouvir quando disse Minnesota. Nós roubamos, Vini. Dentro da informática e depois vendemos pela oferta mais alta. Se essa informação é tão quente, por que não usa pra si mesmo? Não, não. Se fizermos três ou quatro dessas transações, mesmo em um ano, cairiam em cima da gente. Dessa forma, podemos fazer quantos negócios quisermos e ficarmos invisíveis. Então, por que precisa das indústrias, Calder? Ela nos dá pesquisa e desenvolvimento para ficarmos atualizados com a tecnologia. Calder, como estamos indo? Vamos chegar em poucos minutos, Sr. Calder. Ótimo, excelente. A única coisa que não consigo entender é o que estou fazendo aqui. Acho que as coisas vão mudar, Vini. Vou precisar de você. Ah, veja. Veja isso. Antes de tirarmos nossos palitos, estaremos 5 milhões de dólares mais ricos e depois vamos entrar naquilo até o pescoço. Estou falando de altas, baixas, loiras, não loiras e qualquer combinação que você quiser. É hora da fantasia. Não há nada melhor que isso. Nem precisa me convencer. Infelizmente, nem todos pensam como nós. Quem poderia querer mais? É Goss, não é? O Goss pode ser substituído, o Eric não. Se o Goss tiver um problema, ele pode fazer uma caminhada. Você deve dizer isso figurativamente. Não poderia deixá-lo à solta com tudo que ele sabe. Você é um rapaz esperto, Vini. Vamos. Vamos. Conversamos sobre isso depois. Não. Vamos conversar agora. Não. O que quer dizer com não? Se quer que eu trabalhe pra você, ou com você, ou seja o que for, tudo bem pra mim. Mas eu quero fazer parte de alguma coisa, não apenas aquele que enterra os cortes. Eu já fiz isso. Conhece o esquema, Vini. Tem que engatinhar antes de... Chega de engatinhar. Você acha que me trazendo aqui, eu ficaria tão deslumbrado pelo dinheiro que eu faria qualquer coisa que você quisesse? Pois eu tenho novidades, Paul. Você não é o primeiro que me oferece uma parceria. O outro lado de Vini Terra Nova. Eu adoro isso. Ele surge de lindo, sem medo de ninguém. Escute, Vini. Acha que eu teria trazido você aqui se achasse que não é nada mais que um valentão? E eu vou saber? Vamos, Vini. Vamos recebê-lo. Vamos. Olha, Vini, se eu te ofendi, me desculpe. Quero colocar você no esquema. Gosto de você e não apenas pra fazer o trabalho sujo. Meninas, quero ver o homem fora daquela lata velha. O que você diz? Eu não quero parecer ingrato. É uma questão de auto respeito. Tudo bem, eu entendo. Tudo bem. Vamos lá, seu velhaco. Saia daí. Queremos falar com você. Oi, que belo short, hein? Como vai? E você, colocou empantes nos seios? Como está? Querido diário, esta noite meu chefe e eu trabalhamos até tarde e nos comportamos muito mal. Oi, Emma. Onde está o Po? Dormiu antes de por a cabeça no travesseiro. Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu não vim aqui porque achei que seria uma boa ideia. Ele vai te separar do Alex, não é? Ele me quer lá no escritório, mas ainda terei tempo para o Alex. Não terá tempo nenhum. Ele tem planos para você e eles não incluem brincar em casa. Olha, é uma grande oportunidade e estou feliz por você, Vini. Mas eu teria que explicar para o meu filho porque nenhum dos homens da vida dele continuam com ele. Deixa eu te falar uma coisa, Emma. Eu não abandono as pessoas com quem me preocupo. Nem por dinheiro, nem por nada. Estarei à disposição para o Alex. Eu lhe prometo isso. E quanto a mim? Você tem um marido. Ele não me usa mais nem para sexo. É difícil acreditar que seja tão solitária. O que quer dizer? Eu não sou o único que vem para casa às 5 horas da manhã. Você realmente está compensando nosso dinheiro, não é? Vigilância 24 horas. Diga uma coisa, Emma. Aonde você tem ido? Eu escolho uma direção e... vou dirigindo até que o tanque esteja na metade e depois eu volto. Com um vestido de 2 mil dólares e salto alto? Tem... Algumas coisas que nem eu mesmo entendo. Você está na minha cabeça, Fini. É, Emma. Não faça isso. Não sente a mesma coisa. Você sabe que sim. É, Emma. Eu não quero ser usado. O que foi? Pensei que pudesse fazer isso, mas não posso. Por que veio aqui? Só para dar o troco ao Poe? Não. Emma... Não quero ser usado. Não. Parece preocupado. Está preocupado, Dave? Quero fechar o negócio. Ansiedade não é coisa boa numa negociação. O que sabe sobre esse pessoal? O que eu disse? São da Coreia do Norte e estão assinando com metade do PIB deles na nossa cara para... receber informações. Mas você não sabe o que é? Ah, quem se importa? Seja o que for, eu consigo. Não. Não? Quem é você, hein? Quem é ele? Pô, ele já está bastante aceso. Se essa reunião é tão importante como diz, uma bomba relógio do nosso lado não será nada bom. Esta bomba relógio é responsável pelo seu salário. O que não precisamos na reunião é de você. Pô, eu faço o que você quiser. Mas o garoto tem que saber que existem regras. Ponha isso de lado, Eric. Largue isso. Isto é negócio, é trabalho. Quando terminarmos, você pode cheirar o que quiser e onde quiser. É uma hora meio estranha para começar a se treinar alguém. Dave! Scott! Ah, meu melhor parceiro nas duplas. Que bom te ver. O Dave contou como derrotamos Bush e Weinberger em sete seguidos. O Bush ficou tão deprimido que foi embora e aumentou os impostos. Scott Mason, este é Paul Kellerman. Paul. E... Eric Weissner. Eric. E aí? Vamos entrando. Temos sushi, temos um buffet, um bar completo, o que quiserem. Vamos começar. Se não se importarem, vamos dispensar as apresentações. Esses cavaleiros preferem um certo nível de... anonimato. Paul. Como vão? Bom, antes de começarmos, meus clientes gostariam de... presenteá-lo com este gesto de gratidão. Oh, nossa. É um Van Gogh? É, sim. Eles compraram na Sotheby's na semana passada por 6.2. Bom, diga para os seus clientes que é um gesto muito impressionante, mas eu não sou colecionador. Agradeço, mas isso devia estar no museu. Acho que seria um grande erro não aceitar um presente dessa gente, Paul. A reunião é minha, Dave. Não é nosso costume nem minha prática aceitar presentes. Não é nada demais. Explique isso aos seus amigos e vamos continuar. Sem ofender, Paul, mas conheço essa gente. Sem presente, sem reunião. Ótimo. Não, não, não. Espere, espere, espere. Calma, calma. Tudo bem. Tudo bem. Por favor, sente-se. Está tudo sob controle. Ótimo. Então, por que não nos diz exatamente o que você precisa, Scott? Red Cell. Antiterrorismo. Trouxe sua fonte governamental. Não, eu leio. Publicaram um grande artigo sobre isso depois da bomba de Oklahoma. Você pode acessar algo tão seguro? Está brincando. A segurança do governo é piada. Espere aí. O que vocês querem com informações antiterrorismo? Oh, 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 Dave, disse nada de perguntas. Você disse? Eu só disse que não precisávamos ver o resumo. Você espera que eu venha do meu país para que esses animais possam vir para cá e bombardeiem nossos filhos? Você ficou louco? Dave, eu estava esperando um negócio em dinheiro aqui e não a terceira guerra mundial. Não é o que você está pensando. Ninguém vai explodir nada. Alguns dos homens deles estão presos aqui. Mas eles são inocentes. Eles foram presos pelo Japão e pelos Estados Unidos. E essa informação só dá a eles o tipo de alavanca que precisam. A menos que queira apertar o gatilho, não há alavanca nenhuma. E essa gente não é muito boa em mostrar constrangimento. Quem falou com você? Dave, cala a boca! Olha, se você acha que 40 milhões é pouco, eu posso falar com eles. Tem mais 10 milhões nesse negócio. Eu sei. Por que você me trouxe aqui? Desculpe, Scott. Não tem negócio. Desculpe, Scott. Não tem negócio. Não tem negócio? Você está brincando, não é? Estão pressionando por causa do preso? Não. Vamos embora daqui. Desculpe, Scott. Desculpe. É bom começar a falar coreano, Scott. Calma, espere aí. Espere aí. Dave me fez acreditar que estavam abertos para esse negócio. Fale com eles. Relaxa. Fica frio. Andalete, virá! Você está bem? Sim. Goss! Eric, vamos. Tudo bem, tudo bem. Vamos. Vamos. Mais uma vez por cima. O que está ganhando? O que está ganhando? Estou zangado comigo, não é? Prometi passar o dia com você e te decepcionei. Me desculpe. Eu não o culpo. Se fosse adulto, não ia querer passar o tempo com um menino tão estúpido que nem eu. Nunca diga isso. Você não é um menino estúpido. Se houvesse um botão mágico que eu pudesse apertar e que me fizesse ficar com você todo dia, eu apertaria. E talvez você tenha um. Acho que está aqui. Ou será esse na sua orelha? Para! Sabe o que vamos fazer? Amanhã vamos até a praia e na montanha russa. O que você acha? Eu tenho aula amanhã. Você nunca ouviu falar em enforcar a aula? Não se preocupe com seus pais, eu ajeito tudo. E se meu pai quiser que você faça alguma coisa para ele amanhã? Eu tenho a impressão de que o seu pai vai me dar o dia de folga amanhã. É melhor você levar uma cueca extra. O brinquedo do Grande Mergulho dá um medo danado. É, está brincando comigo. Está falando com o rei de Cone Island, rapaz. É isso mesmo, agora venha cá. Oi, Paul. Devine, vem cá. O que? Saiu muito fora de controle hoje. É, sim, foi por pouco. Ter sido por pouco não me importa. Eu fui enganado. Foi, sim. Acredita em Deus, Vinnie. Mais do que pensa, Paul. Eu, antes, pensava que Deus nos protegia. Eu tinha nove anos quando minha irmã Jessie foi estuprada e assassinada na frente da nossa casa. Aquele bairro em que morávamos. Que tipo de pai vai formar sua família num lugar daqueles? Vou tirar o gos da jogada. Está dizendo completamente? Sabe como o Eric vai reagir? Você viu o que aconteceu hoje? Ele vai ficar bem. Vou falar com ele. Tudo bem, Paul. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Vinnie. Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Vamos lá. Depressa, depressa. 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 A piscina lá atrás. Vamos rápido. Atenção, equipe de recado, entrarem no estado de uma central. O que está acontecendo? Meu Deus. Como? O que está acontecendo nessa sua cabecinha, Frank? Central de operações do FBI em San Diego. No momento em que o Callender matou o guarda-costas, você estava com ele nas mãos. O que você está esperando? Queremos ver no que ele estava mentindo. Essa decisão não é você quem deve tomar, sou eu. Agora não temos nada. Não estamos falando sobre uma imensa infraestrutura aqui, Jason. Goss sabia tudo que o Callender fazia. Errado! O Goss era o número dois. Ele podia tentar muito, mas ele não sabia de tudo. E é por isso que ele não era o número um, assim como você e como eu, Frank. Além disso, Goss não matou ninguém na frente de um agente federal. O que está acontecendo com a investigação sobre a morte do Callender? Um afogamento normal. O departamento de polícia de La Rola não tinha motivo para investigar isso como assassinato. Embora possa ter sido. Quem fica com a empresa? Legalmente com a mulher. E o quanto ela sabe? Bom, de acordo com o Terra Nova, ela não sabe de nada. Provavelmente vai vender tudo nos próximos seis meses. E quanto ao Goss? Você acha que ele mandou matar o Callender? Ele tinha um motivo, Jason. Ficou nervoso quando o Callender voltou atrás no negócio com os norte-coreanos. Se esse negócio vale a morte de alguém, ele será reativado. O Terra Nova pode ir com o Goss? Eu não sei. O Goss estava enciumado da amizade do Terra Nova com o Callender. Deixa ele lá. Veja até onde ele vai com os norte-coreanos. E agora, Frank, eu vou precisar de relatórios diários. Eu detesto coordenar coisinhas, mas você não me deixa a opção. Oi. Oi, David. Agora. Olha, escuta aqui. Condolências e tudo mais. Mas eu preciso saber, cara. Os negócios vão continuar como sempre. E tem umas pessoas que assumiram alguns compromissos sérios. Eles vão esperar enquanto você fica sem... Eles não precisarão disso, tá? Era tudo que eu queria saber, cara. Nesse final de semana, traga sua prancha para o sofá. Tá ótimo, cara. Tudo bem. Tudo bem. Cade sua mão? Eu nem conheço essa gente. Eu sei. Esses homens trabalhavam para o seu pai. Quando eles vão embora? Daqui a pouco. Você vai embora também? Ainda não sei o que vou fazer. Quero que você fique. Vem cá. Estão todos perguntando pela Emma. Eu queria um tempo sozinha. Você já viu nossas fotos de casamento? Olha o cabelo do Paul. Você não pode fazer isso agora, Emma. Tem muitas pessoas nervosas lá embaixo que precisam ter certeza de que as indústrias Kellender ainda estão ativas. As pessoas lá embaixo? Ou você, Dave? A empresa é sua agora, Emma. Só quero estar à sua disposição, como eu estava para o Paul. Então faça seu trabalho, Dave. Dê segurança a quem tiver que dar e deixe a Emma em paz. Você pode enganar todo mundo com essa atitude de irmão mais velho... Isso te incomoda, não é, Dave? Você é um oportunista, Vini. E vou fazer o que estiver ao meu alcance para assegurar que a Emma não seja incluída na sua agenda. E qual é exatamente a minha agenda? Notícias fresquinhas, amigo. Como chefe de operações das indústrias, calandarei o comando show agora. Está fora da firma? Não. Ele não está. Ele trabalha para mim agora. Emma, por favor, com o devido respeito, tem muita coisa em risco aqui. Você não pode tomar uma decisão unilateral sem me... Não quero falar sobre isso agora. Eu quero ver o meu álbum de casamento. Você primeiro. Vini. Posso falar com você um instante? Claro. O Dave tem razão. Tem... Muita coisa nesse negócio que eu não entendo. Nas próximas semanas, terei que tomar muitas decisões. Para começar, sabe por que conseguiu este trabalho? Bom, deve ser porque eu salvei o Alex. Você não recebeu apenas um prêmio, Vini. Você ganhou um lugar nesta casa. E essa decisão foi minha e não do porro. Eu... Eu senti que tinha alguma coisa boa em você desde o princípio. Fique comigo, Vini. Certo. Fique comigo, Vini. Você vai derrubar molho em todo canto e colocar a gente em crenca de novo, é isso? Isso. O que foi isso? O que? Vocês estão tão excitados. Isso, vamos. É isso aí. Não para agora, querida. Quem você está chamando de querida? Desculpe, garotas, a festa acabou. Saiam. Estou, DJ. Seus rapazes estão ocupados no momento. Mas o que é isso? Você não gosta muito de mim, não é, Dave? Na verdade, eu aposto que você agora está pensando. Eu devia ter matado o Vini quando matei o Paul. Eu não matei o Paul. Tá bom, tá bom, tá bom. Relaxa, tá legal. Porque eu sei de onde você vem. Oh, você se esforçou bastante durante muitos anos para chegar na posição de fazer aquele negócio com os norte-coreanos. Paul com certeza escolheu uma hora estranha para ser ético. É, e então você pensou. Agora, com o Paul fora do caminho, o negócio fica bem melhor. E você quer uma parte. Sim, gosto ou não, Dave. Faço parte da família agora. E agora que eu estou dentro, posso ajudar você com a Emma também. Como assim? Bom, se ela decidir vender a empresa, você e o Eric terão que recomeçar do nada. Mas eu posso evitar que ela venda. Como? Ah, já entendi. Você e a Emma, que levados. Escuta, ela é tão boa como todos dizem que ela é. Os relacionamentos são feitos disso. Contanto que tenhamos nos entendido, todo o resto é um pouco de respeito mútuo. Entendeu? Ótimo. Agora, livre-se daqueles palhaços lá fora e contrate profissionais. Sua segurança é muito importante para mim, Dave. Esta é uma ligação que eu não estava ansioso para receber. Quer contar para ele? Nem eu. Oi, Vincenzo. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, seja lá que hora for. Tio Mac, e a vida? Curta demais para desperdiçar. E o de Berard, dizia. Me passa o MacPike, pode ser? Pense, ele está fora do circuito agora. Fora do circuito? Quando posso ligar de novo? O que é isso na minha tela agora? É um mapa. Está vendo aquela esquina da Mayo com o Monte Cielo? Sim. Você tem um encontro lá, às nove horas. Eu não sei se poderia sair. O que está acontecendo, Tio Mac? Escuta, eu preciso me apressar. Estou com o servidor travado e preciso reiniciar o sistema. O que está? Imprimir. Estou com o servidor travado e preciso reiniciar o sistema. Estou com o servidor travado e preciso reiniciar o sistema. E aí, Berra Nova. Jason. Vem cá. Onde está o MacPike? Entre um pouquinho. Eu só falo com o MacPike. Até lhe ofereceria um drink, mas a minha geladeira quebrou hoje de manhã. Essas casas imobiliadas alugadas são um horror. Até mais. Respondendo a sua pergunta, o Frank voltou para Nova York. Nova York? Senta aí, você está me deixando nervoso. O que o Frank está fazendo em Nova York? É, lá que ele mora, não é? Por que ele não está aqui? Porque eu o tirei deste caso. Você o quê? Olha, talvez no passado eles gostassem de colocar colegas de escola juntos. Mas não é mais assim que fazemos negócios. Isso leva a emoções, o que leva a erros. De que erro está falando? O que está acontecendo com o negócio norte-coreano? Isso eu vou discutir com o Frank. Você vai discutir comigo. O Frank não trabalha mais aqui. Por quê? Você o demitiu? Ele se demitiu. Eu não acredito. Só faltava uns dois anos para ele. O que eu posso fazer? Olha, eu tenho uma reunião daqui a uma hora. Então me conte o que está acontecendo com o Goss. O McPack costumava olhar para mim quando eu conversava com ele. Você não faz ideia do que é necessário para fazer este trabalho, não é, Jason? Eu preciso dele para não ter que lidar com sujeitinhos como você. Tudo bem. Então você está fora do caso. Não estará no relatório. Agora pegue o primeiro avião de volta inútil. Muito bem. Muito bem, Jason. Que ótimo. Tudo bem. Espero que tenha bastante dinheiro no orçamento para começar do nada. Boa sorte. Vinny. O que é? O que você quer? Eu quero o McPack. Isso não vai acontecer. Só por curiosidade. Por que eles tiraram você de campo? Como? Você era o principal na central de operações nos anos 80. O que aconteceu com você? Eu vou dizer o que aconteceu. Começou a ficar muito próximo das pessoas que estava tentando pegar. Então, como você não tinha vida própria, começou a brincar de casinha com os bandidos. Ah, mas não se sinta um bandido. Eu vejo isso o tempo todo. Não abuse da sua sorte, Jason. Tudo bem. Olha, esta é a sua oportunidade de mostrar para todo mundo que Vinny Terranova ainda tem o que precisa. É só você me dizer o que precisa e vamos acabar com isso. O que você acha? Está certo. Eu fiz um acordo com o Goss. Que tipo de acordo? Digamos apenas que ele criou um certo respeito por mim. Ele não faz esse negócio sem mim. Então o negócio voltou? Não, ainda não. Era apenas uma questão de tempo. Por isso eliminou o Kellender. Ótimo. Então, quando achar que é a hora, você me avisa. Deixe seu recado após o BIP. O que você está fazendo ao desistir da sua aposentadoria por causa do Jason? Não vale a pena. Não tome nenhuma decisão definitiva por uns dois dias. Eu voltarei para Nova York e vamos conversar sobre isso. Frank, seja o que for que estiver passando. Eu quero que saiba que eu ainda preciso do seu apoio. Você é meu amigo. Eu te amo. Tchau. Agora é só se concentrar. Fique de olho na bola, certo? Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Por que tenho que fazer isso? Você disse que queria aprender a jogar a bola. Você disse que eu devia aprender. Vamos, fique lá de novo, tá? Muito bem, vamos lá. Agora concentre-se. Fique de olho na bola. Não consigo acertar. É porque você não está olhando a bola. Fique de olho na bola. Você não está olhando a bola. Eu estou olhando. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Certo? Concentração. Eu não quero mais fazer isso. Tá legal, então não faz. Vai lá para o seu quarto jogar videogames, ou seja lá o que for. Vai! Alex. O que aconteceu? Nada, nada, nada. Foi culpa minha. Não leve isso a nível pessoal. Ele está fazendo isso comigo também. Eu não consigo fazer nada certo. Até já esperava isso. Como você está? Vista-se, Fini. Eu quero que você vá na cidade comigo. Aonde vamos? Para o escritório. Fique bem alinhado. Estamos com pressa? Dave. Oi, Emma. Eu só estou limpando os arquivos para você. É apenas umas coisas. Coisas que você não estaria interessada. É coisas técnicas. É mesmo? Sim. Estranho, uma empresa de alta tecnologia deveria ter coisas técnicas nos computadores. Eu só quero tornar a transição a mais suave possível, Emma. Importa-se. É claro que não. Alô? Eric, há algum arquivo faltando do meu servidor? Deixa eu dar uma olhada. Sim, estão faltando uns dois diretórios. Bom, então restaure. Pronto. Obrigada. Vem aqui. Sente-se, Dave. O que o Eric tem a ver com esta reunião? Sente-se, Dave. Eu pensei que você fosse discutir a venda da empresa. Não há nada a discutir. A empresa Calender não está à venda. Puxa, que alívio. Porque nosso valor doativo não está muito elástico. Eu quero voltar a negociar com os coreanos. Você se lembra do negócio com os coreanos, não é, Dave? Você teve que tirar o seu bom companheiro Scott de cena. Como você soube? Oi, pessoal. Emma? Querem batata? Não, obrigado. Estava nisso desde o princípio, não é? É a mesma coisa que dizer que Deus estava no momento da criação. Este é o show da Emma. Se não fosse pela Emma, eu nunca teria conhecido o Paul. Eu não teria feito um monte de coisas. Pula isso, Eric. Então você mandou matar o Paul. Por que ele não quis negociar com os coreanos? Eu amava o Paul. Amava muito. Espero que o Dave tenha coragem suficiente para fazer o negócio. Ele pensou que estava no topo do mundo com o Paul fora do caminho. Agora ele viu que está trabalhando para mim. Qual é o problema? Por que o Paul tinha que morrer? Em que quer acreditar, Vini? Que eu o matei? Eu não o matei. Podemos continuar agora? Você e o Eric parecem ter tudo sob controle. Para que precisa de mim? Me poupe da insegurança, Vini. Eu esperava isso do Dave, não de você. Você é a chefe? Eu sei. Eu sei. Amém. Você está procurando por isso? Pini, eu não fico com ele há anos. Amém. Não quero que Alex saiba sobre nós. Isso irá confundi-lo. Vai espiar o quarto dele todas as noites até que ele saia para a escola? Não quero pensar tão longe assim. Então, quem é você, Vinita Ranova? O Paul não te contou? Não é o que ele me contou. É o que eu preciso que você me conte. Ah, está bem. Vamos ver. Eu sei cortar peixe muito bem. Sou... sou uma babá bastante decente. Sim. E sei atirar em pessoas que atiram em mim. E antes disso? Isso não importa. Bom, os acontecimentos não importam. Mas que possamos confiar nossos segredos um ao outro, é o que realmente conta. O que aconteceu com... Amber Twain em Chocola Records? Como você descobriu isso? Só me fale sobre ela. Bom, nós estávamos noivos. Iamos nos casar e teríamos alguns filhos. Mas não deu certo. E depois disso, você foi para Miami Beach durante três anos. Eu sei mais do que o Paul sabia. Então, sabia sobre a Flórida? Eu sei que todo mundo acabou na cadeia, menos você. Eu apenas tive sorte. Teve sorte em Chicago também. Sim, mas não em Nova York. Passei 18 meses na prisão lá. Emma, onde quer chegar? Eu sei, Vini. O quê? Agente Federal Vincent Michael Terra Nova. Setor do crime organizado. Identidade número 4586. Ou é 87. Não há mais segredos. Bem-vindo à era da informática. O Eric entrou na Quântico, não é? Bom. Então, onde vamos aqui para frente? Você vai me prender? Ah, estou em uma posição que mal posso resistir. Ah, Vini. Vini, eu quero que fiquemos juntos. Ah, eu também queria. Ah, mas agora não quer porque acha que é o Mateo Paul, certo? Ah, por favor, Vini. Eu fui superficial no carro, tá legal? Isso se chama uma mulher no mundo de homens. Sim. O Paul levou crédito de tudo que criei. Ele me traía. Ele era um homem depravado. Mas ainda era o pai do meu único filho. O Paul se afogou. Eu quero acreditar em você. É verdade, Vini. E se você puder aceitar isso? Você, eu e o Alex poderíamos ser uma família. É um pouco difícil de aceitar. Vini, essa é a verdade. Você pode aceitar. Acredita em Deus, Vini? Mais do que você pensa, Paul. Como estão te tratando, Tim Mike? Sei que está falando do Jason. Mundo selvagem. Por que eles te tiraram de campo? Você era o principal na central de operações dos anos 80. O que aconteceu com você? Eu não vou voltar a grampear telefones. Estava enlouquecendo. Essa é a cama que você fez pra você mesmo. Eu vou dizer o que aconteceu. Começou a ficar muito próximo das pessoas que estava tentando pegar. Você está na minha cabeça, Vini. Acredito em Deus, Vini. Ora, Vini, quando é que você vai perceber que não se trata de salvar o mundo? Você vai embora também? Ainda não sei o que vou fazer. Quero que você fique. Se puder aceitar isso, você, eu e o Alex poderíamos ser uma família. Alô? Southfield Motors. Número errado. Sarah, me dá uma linha de segurança. 555-3217. Alô? Terra Nova tinha que ter ligado a uma hora. Esqueceu? Isso vai pro relatório. O negócio será feito às 3 e meia. Onde? Collingwood 50990. Tudo bem. Eu vou mandar cinco unidades pra lavar toda essa coisa. É melhor dobrar. Não é o momento de gastar pouco. Tá bom? Por que você ainda está aqui, hein? Todas as posições alertas, todas as unidades do perímetro, fiquem avisadas de que poderemos ter carros auxiliares além da limusine. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostaria de expressar, como lamenta, o infeliz desfecho da reunião anterior. Ele lhes assegura que não há má vontade. Essas coisas acontecem. Nós pensamos da mesma maneira. Aos negócios, Garrett. Está certo. Queiram me acompanhar. Tomou a decisão certa, Ving? Onde é que você está? Nada ainda? Ainda não. Não estrague essa terra nova. F-A-N-T-E-C. FANTEC. Comitê Federal Antiterrorista Washington. É isso aí. Recursos humanos, folha de pagamento, operações. Tem vários diretórios aqui. Quais querem? Todos. Tudo bem, sem problema. É só digitar sim e apertar ENTER. Não, não, não. Espere. Transfira o numerário primeiro. Não até sabemos se a informação é boa. Muito bem. Chega. Vamos embora. Tudo bem, tudo bem. Calma. Eric, pode pegar o dinheiro. Seu dinheiro foi distribuído em mais de cem contas diferentes. Bom, parabéns. Acabou de ganhar 45 milhões livres de impostos. E a informação? Está chegando. É, isso aqui é muito arriscado, hein, pessoal. Muito obrigado, hein. Foi um prazer. Cuide-se. Tchau. Já passou das quatro e meia. O que aconteceu? Então, tem algo pra mim dentro da casa? Nada, senhor. Mas onde eles estão? Nós conseguimos. E você foi ótimo. Me enganei sobre você. Sabe o que isso significa, não é? Nós acabamos de cruzar a maca de um bilhão de dólares. O nosso segundo bilhão. No ritmo que estamos indo, não vai demorar muito. Pensei que esse fosse o último negócio. Não podemos parar agora. Estamos com sorte. E aí, por que está parando? Aqui é o F-B, encoste o veículo no meio. Nos tire daqui, nos tire daqui, vamos! Encoste o veículo no meio. Eu não posso ser preso. Eu não posso ser preso. Cala a boca, Henrique. Eu não posso ir pra cadeia. Pique de boca fechada. Olha pra mim, Henrique. Olha pra mim. Não diga uma palavra para essas pessoas. Faça o que for, mas não abra a boca, entendeu? Calma, Henrique. Agora, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Relaxa. Saiam do veículo com ação para cima. Saiam do veículo. Eu estava enganada sobre você. Não tenho o que é preciso. Nem tentei explicar. Foi você que perdeu hoje e nem sabe disso. Tudo bem. Anda, vamos lá. Tirem eles do carro e leiam os direitos deles. Tirem eles do carro e leiam os direitos deles. Quando saírem do carro, ponham as mãos pra cima. Mãos pra cima. Sai, sai. Anda, anda. Calminha aí, pessoal. Calminha aí. Não dá mole pra esse cara, não. Não dá mole pra ele. Gravou tudo? Gravei. E quantos coreanos? Eles já estão sendo presos. Você foi muito além, sabe disso, não é? Fizemos o trabalho. Ninguém vai se importar. O Jason vai. Jason. Eu vou cuidar dele. Esse é o meu trabalho. Está bem. Desta vez, não, Frank. Vamos, Annie. Vamos nos sentir melhor quando voltarmos pra Nova York. Desta vez, não, Frank. Deixa eu dar考 guy. O que é isso? Boas rebatidas. Tudo bem? Falou com sua mãe? Ela contou sobre mim? Mais ou menos. Ela disse que você é uma espécie de policial. É, mais ou menos. Você prendeu ela? Prendi, sim. Pensei que gostasse dela. Eu gosto dela. Você precisa entender uma coisa. Eu nunca faria nada para magoar você. E o que aconteceu entre mim e sua mãe é... É meio difícil de explicar. E acho que você ainda não conseguiria entender. Mas a coisa mais importante é... A sua mãe gosta muito de você. Eu falei com ela e sabe o que ela disse? Disse que queria que nós dois ficássemos amigos. E é isso que eu quero também. Precisa ficar comigo, Alex. Eu posso te ajudar num monte de coisas. E você pode me ajudar também. Eu tenho um trabalho estranho. E às vezes... Eu me aproximo das pessoas. E depois tenho que deixá-las. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero que fiquemos próximos. Quero ficar junto de você. Eu gosto de tomar conta de você. Eu sei que posso lhe ensinar coisas. Eu sei. Nós podemos caminhar na praia de novo? Vamos ao final... Legenda Adriana Zanotto